Fim aqui uma resposta em relação às afirmações de Apoliana, diretora do Hospital Regional, onde ela afirma que nós não estaríamos disponibilizando da água para que fosse feita o serviço necessário do hospital. A cidade de Sousa hoje, ela recebe 137 litros por segundo, que se faz necessário ainda a divisão da cidade no racionamento. Hoje a nossa cidade, para o abastecimento pleno, deveria se receber 200 litros por segundo. Nós só recebemos 137, fazendo com que assim ainda seja necessária a instalação do racionamento em nossa cidade. Ela também afirma que a distribuição, apesar das manobras, não está sendo plena. Mas nós enviamos técnicos à localidade do regional, cuja mesmo recebe água no mesmo dia que os bairros do Alto da Rodoviária, conhecido como Jardins e Raquel Gadeira Recebe, que ficou no cronograma na quinta-feira, na sexta e no sábado. Então, assim, seria impossível um abastecimento dos bairros, onde acontecem essas datas, e não chegar a água no hospital, onde se localiza no mesmo bairro. Em relação a essa questão da distribuição de carro-pipa, que como ela afirma através do TAC, que teve uma reunião o ano passado, nós, apesar de todos os descumprimentos por parte do hospital regional, nós mantivemos no período de outubro, nós distribuímos para o hospital regional, através de pipa, somente 360 mil litros de água. No mês de novembro, foi distribuído 230. Em dezembro, foi entregue 220. Em janeiro, 150 mil litros. E em fevereiro, 160 mil litros. Esses abastecimentos que foram feitos foram todos através de carro-pipa, na medida que era solicitado pelo hospital regional. Tendo em vista que no TAC, que a senhora Apoliana afirma, se há um acordo de pagamento de uma taxa, que seria R$ 135,00 por carro-pipa. Infelizmente, apesar da ESA remeter todos os boletos e notas para o hospital regional, até hoje, não se houve um posicionamento por parte da direção e nenhum tipo de pagamento. Juntando, acumulando-se assim o débito de R$ 10.800,00. Relatar também que hoje o hospital regional é um dos maiores devedores públicos de nossa cidade, do nosso órgão. Hoje, o débito do hospital regional perante o órgão do TAC é R$ 968 mil, R$ 764,98. Informar que essa questão da falta de água é uma questão que está acontecendo na nossa região. Então, eu acho que deveria haver, por parte da administração do hospital, tomar providências como qualquer outro cidadão. Nós vemos num momento de racionamento onde deveria ter um planejamento, uma organização. O hospital recebe água três dias por semana e necessita de mais quatro, então se faz o consumo necessário dia e, assim, poderia adquirir reservatórios para que, assim, não possa prejudicar, vindo assim a prejudicar, os cidadãos que necessitam desse serviço. Então, na minha opinião, eu acho que o problema não está sendo a questão da falta de água, mas sim um problema de organização e planejamento.